Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 17 de junho de 2021 aí, pela segunda rodada do grupo C da UEFA Eurocopa, ok? De 2020 aí, que tá acontecendo em 2021 porque foi adiado por conta da pandemia. Bom, teremos aí Ucrânia e Macedônia do Norte, ok? Bom, a Ucrânia aí é uma seleção melhor, é uma seleção mais forte, ok? Então aí, eu vou pegar e vou confiar na seleção da Ucrânia, ok? Vou mandar um palpite aí em favor da Ucrânia porque realmente a Ucrânia é a melhor seleção do que a Macedônia do Norte e é mais forte, ok? Então vou mandar um palpite aí de 2 para a Ucrânia e 0 para a Macedônia do Norte, ok? Então, meu palpite aí, 2 a 0 para a Ucrânia, ok? Valeu!